Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O estado de São Paulo diluto. Na escola estadual Raul Brasil, onde estudam cerca de 2.800 alunos, a imagem no pátio é do carro do IML. Aqui morreram cinco alunos, além de duas funcionárias e dos atiradores. Enquanto os corpos eram retirados, as famílias foram levadas para esta casa. Receberam acolhimento e a notícia que ninguém quer dar. A prioridade hoje da cidade é o amparo a essas famílias que vão precisar muito da gente, estão precisando. Não só agora, não só amanhã, mas durante esse período, pra que a gente possa realmente amparar e confortar da melhor maneira possível. O governador cancelou os compromissos e foi ao local da tragédia. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro prestou condolências às famílias. A notícia repercutiu em todo o mundo. Os corpos foram levados para 13 IMLs diferentes. Em São Paulo, está o do dono da loja e tio de um dos atiradores. Os corpos dos atiradores estão em Mogi das Cruzes e aqui em Suzano estão os corpos dos estudantes e de uma das funcionárias da escola. Os familiares estão lá dentro, acompanhados de psicólogos. Violências como essa não fazem parte da nossa cultura. A juventude traduz futuro e esperança. Não podemos, não podemos aceitar que o ódio entre em nossa sociedade. Bom, quanto ao tema da sessão de hoje, o plenário debateu sobre Caixa 2 em conexão com outros tipos de crime, como lavagem de dinheiro e corrupção. A questão é se esses tipos de processos, eles devem ser julgados pela Justiça Federal ou pela Justiça Eleitoral. Mas não houve tempo hábil para uma decisão. Essa discussão voltará amanhã na sessão desta quinta-feira. Gil Sivani descobriu há uma semana que deve mil reais para a companhia energética e não sabe como vai pagar. Se a gente quer saber que dívida é essa, entendeu? Para poder fazer o pedido da energia, para que eles possam ir colocar a energia lá. Contas atrasadas fazem parte da vida de muitos brasileiros. De acordo com a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, em dezembro do ano passado, 60% dos entrevistados estavam endividados. A expressão usada por especialistas é super endividados, quando os débitos contraídos são maiores do que a renda é capaz de pagar. E como no dia 15 de março é celebrado o Dia Mundial do Consumidor, muitas entidades aproveitam esta semana para promover ações de renegociação de dívidas. A oportunidade de limpar o nome sem cair em outras armadilhas financeiras. É importante o consumidor sempre procurar a empresa, demonstrar sua boa-fé, dizer o que quer negociar e fazer uma proposta de quando pode pagar, quanto cabe na sua renda mensal. E é importante o consumidor sempre deixar um valor sobrando para pagar aquelas contas fixas, que elas chegam todo mês, querendo ou não. Legenda Adriana Zanotto